O Sistema de Transportes Públicos de Viseu, MUVE, já tem implementado as medidas de prevenção e alterações por causa do coronavírus. Segundo a empresa, os horários das linhas vão ser reduzidos, mas está garantida a mobilidade nos períodos da manhã, hora de almoço e final do dia. Os passageiros vão entrar e sair pelas portas traseiras dos autocarros, sem venda e validação de bilhetes pelo condutor, uma forma de proteger os motoristas. Nos autocarros do MUVE são também reforçadas as medidas de proteção individual e de higiene e limpeza dos veículos. A Barrelhas, empresa concessionária do MUVE, vai ainda alertar os colaboradores para a identificação de casos suspeitos de Covid-19. Medidas que entram em vigor por tempo interminado, esclarece ainda a empresa. Outras alterações, em Conselhos do Sistema de Viseu, em Lamego, os transportes públicos reduziram os horários e circuitos. Já em Moimenta da Beira, todos os transportes públicos do Conselho, contratados pelo município, foram cancelados.